Muita gente pensa que a gestante tem que comer por 2, mas isso não é verdade. As necessidades de ingestão de nutrientes realmente aumentam, tanto durante a gravidez quanto durante a amamentação, mas não dobram. Por exemplo, a mulher antes da gestação, ela precisa em média de 60 gramas de proteína por dia e durante a gravidez 71 gramas. A mulher antes de engravidar precisa entre 11 e 12 gramas de ômega 6 e 13 na gestação e na lactação. Ômega 3 antes de engravidar 1,1 grama, na gestação 1,4 e durante a amamentação 1,3. Olha os carboidratos. A mulher em média antes da gestação deve estar consumindo 130 gramas de carboidratos, na gestação 175 e na lactação 210. E veja que mesmo na lactação, onde o gasto de energia para a produção de leite materno é muito alto, isso não dobra, não passa de 130 para 260, passa para 210 gramas. É lógico que isso varia de acordo com o peso da mulher, a altura, nível de atividade física, mas mesmo assim nunca vai dobrar. A mesma coisa a gente vê em relação a micronutrientes. Então, vitamina B9 passa de 400 para 600 microgramas a necessidade. B12, de 2,4 para 2,8 na lactação. Vitamina A, de 700 para 1.300. Vitamina D vai depender muito do valor plasmático, mas fica em torno de 600 unidades, até 2.000 unidades por dia em média. E isso em todas as fases da vida da mulher. E se a gente for avaliar cada um dos outros nutrientes, o mesmo vai acontecer. A gente não tem, em geral, nutrientes cujas necessidades dobram. É claro que é muito importante que os exames sejam feitos. Existem mulheres, sim, que chegam na gestação com carências nutricionais. E nesse caso, ela vai precisar de uma suplementação maior. Assim como existem mulheres que estão amamentando e também têm carências nutricionais. Então, isso precisa ser corrigido, mas isso não significa que altas dosagens sejam necessárias e nem seguras para todas as mulheres. Por isso é muito importante o acompanhamento da mulher que quer engravidar ou que já está grávida ou que está amamentando com um bom nutricionista.